E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala o Demolidor. Galera, é o seguinte episódio de volta em Assassin's Creed Mirage. Já iniciando o Tijado do primeiro episódio. Vamos lá dar sequência aí. Falamos justamente aqui, no último episódio, como vocês já estão acompanhando no canal, a gente se afastinou, né? Um dos responsáveis aí pela sequência e amostra dos escravos, né? Enfim, então a gente encabeçou a invasão do quartel general aí, invadimos a porra toda aí e matamos todos eles. Inclusive, tivemos aí a morte de um dos... Enfim, tivemos vários, infelizmente, algumas mortes indesejadas, alguns aliados, enfim, mas toda guerra tem isso, né? Então vambora lá, vamo detonar. O negócio tá aqui em cima. Não dá pra saber que ele tem na loja de alguém aí, foi mal. Vambora, vambora, vambora. É a missão de hoje, pessoal. Eu retorno, tá? Vamo lá, vamo passar aí tudo o que aconteceu. Vambora. Vambora, filho. Vambora, vambora. Vamo retornar aí, relatar tudo o que aconteceu. Sempre aparece, com certeza. Quem é vivo, sempre aparece. E olha quem apareceu. Cara, esse jogo é muito clássico, é só cedo deles chegando a pena. É desde o primeiro game que assistiu Squid, mano. Você honrou sua palavra. O Asif está morto. E tudo que você ouvir sobre o assunto, será sobre mim. Sinto muito por não conseguir salvar a peste. Ele era um homem corajoso. Já estão contando a história dele por toda Bagdá. Ele libertará mais pessoas em morte do que em vida. A liberdade tem um preço. A questão é se vamos pagar. Bash teria orgulho de fazer isso. Maninha. Tenho muita coisa para fazer. Desejaria paz para os dois, mas sabemos que esse não é o seu futuro. Nem o seu futuro. Infelizmente, acho que Ali está certo. Agora nada vai parar a rebelião. Talvez nada devesse pará-la. As coisas que ele diz. Nós vimos o Asif discutindo com o governador Muhammad Ibn Tahrir na guarnição. Muhammad? Isso é estranho. Beleza. Eu vou ficar de olho. Ó. Beleza, vamos lá. Vamos dar frequência. Beleza. Beleza. E vai atingir os discípulos aí sim, mano. Vamos lá. Tá, vamo lá, vamo na sequência. Beleza, o Poeta Sátirico. Beleza, o Poeta Sátirico insultou um poderoso cortesão escolhido por um lugar seguro. Legal isso aqui. Pobre um barco carregado atacado na composta de vala do feudo. Não deixe que se veja, recompensa ao cumprir o contrato, tá? É, a concubina. Uma das concubinas califas é uma espécie de algebeto. Foi levada a palavra para ser o cancereiro dela. Pô, bacana, vamos fazer então. Nós temos quatro, né? Então, vamos fazer isso aqui. É, vamo lá, o Poeta Sátirico. Então, partiu, vamo embora. Essa é a missão do vídeo hoje, tá, pessoal? Então, vamo embora detonar. Novo contato aí, o Poeta Sátirico. Vamo lá. Ele fica... Nossa, fica longe, hein? Deixa eu ver aqui no mapa daqui a mais perto. Aqui. Tá. É, a gente tem que matar ele, né? Ah, não. Os pontos, tá. Os pontos para um lugar seguro, tá? Antes de nada, deixa eu ver, já que eu posso... Aqui tem um ponto de frequentização. Tá, vamo fazer a viagem rápida aqui. E a gente vai ali comprar suprimentos. Porque vai precisar, provavelmente, de suprimentos, né? Então, partiu. Galera, é o seguinte. É a hora de carregar aquele like aí. Se inscrever no nosso canal. Se você não tá inscrito, tá chegando aí, tá curtindo o meu canal. Sejam todos bem-vindos. Deixa o like, bonitão. Se inscreva no nosso canal. E ativa aqui embaixo o sininho. Então, por favor, galera, ativa o sininho e bora com a gente. Bora adicionar. Lembra pessoal, meu nome é Thiago. Mais conhecido como Limão e Dô nas redes sociais. Canal no YouTube. Facebook, Instagram, enfim. Com o intuito desse canal, galera, eu sempre quero fazer conteúdos novos. Conteúdos antigos. Né? É... Então, eu tô sempre mexendo conteúdos diversificados, né? É... Quartas e sábados, temos jogos clássicos no canal, né? É... E... No tanto de dias, né? Todos os jogos são mais, jogos recentes e tal. Então, bora lá. Tá... O que vocês sabem? Tá tudo aqui, ó. Tchau, tchau. 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 É emblemático Tira a boa É você o poeta que falou que não devia? Eu fui tomado pela revolta Quem diria que as palavras representariam tanto risco? Poucas coisas são mais perigosas que o orgulho ferido dos poderosos Mostre o caminho e protegerei você na fúria dele Tá bom A nossa frente um obstáculo, atrás de nós a destruição. Nossa fé abrirá caminho, com a ajuda de um esforço físico, claro. O caminho está livre. Vamos lá. Não importa, até o peso. Aquele ali é meu sobrinho. Acredito que ele não vai contar que eu estou aqui, mas temo que ele leve o segredo para o túmulo. Vou libertá-lo desse conflito. Obrigado. Esses mercenários certamente teriam sido o meu fim. Não vai se esconder de mim. Você já está morto. Aparece de uma vez. Espera aí. Não vai se esconder de mim. 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 O que?! Ele é um homicida! Matador assolta! O perigo já passou. Fala! Tá vendo aqueles mercenários turcos? Acredito que foram mandados atrás de mim. Certamente não parecem estudantes de poesia. Vou dar um jeito neles. Eita! Não, espera! Não, espera! Não, espera! Não, espera! Não, espera! Boa! Agora está seguro! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Beleza! Vai dar sequência! Boa! 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 Acabou, mano! Boa! 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 O poeta, sátiro, eu só concluí com o sucesso, porque foi difícil. Tá, vamos lá, vamos agora voltar lá. Tá na sede, né? E tem outro contato, a gente vai fazer mais um contato, pessoal. Beleza, vamos lá. Beleza. Saudações. Muito bom te ver. Melhorar, colocar a ferramenta. Quais novas maravilhas você criou? Fique à vontade. Mais nada? Posso pegar sua sabedoria emprestada? Olá. Dê uma olhada. Tá, isso aqui dá pra aumentar, hein? Olha. Beleza. Aumenta em 2 a capacidade de munição dessa ferramenta. Beleza, vamos lá. Sim. Já viu tudo? Agradeço por dividir seus presentes. Beleza, vou pegar mais uma missão aqui. Já vi, vai ter mais um aqui, ó. O erudito e o sequestrado. O erudito e o sequestrado foi o bandido e o berço. Tá. Esse aqui também. O botânico e a autoridade estão funcionando o botânico a produzir sua panela e ceia apenas para os privilegiados. Vou abrir uma amostra de remédio. Tá. Vamos fazer isso aqui, então. Fora, hein? O erudito e o sequestrado. Vamos lá, hein? Tá. Essa manada é preciso... Onde é que tem? Eu gosto disso aqui, mano. Onde é que tem o seu bairro, hein? De novo, os produtos do seu... Onde é que tem o seu bairro? Ai, velho, onde é que é a missão? Ah, não, investigação. O erudito sequestrado. Ai, velho, onde é que tá essa pega, velho? Deve estar lá no Filho Mundo, não é possível? Aqui, ó. Tá, mano, tá bem longe, hein? Tem que fazer um ponto de viagem aqui, mano, só dá o cavalo. Vambora! Tchau. Tchau. Tá então, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá, vamos lá. Vamos lá. Bora, bora, bora Eu vou atacar mano Feio de bastante Ah porra Bicho tá gás O negócio é ali ó Cara, eu estive aqui em algum lugar hein O que você está vendo ali? É ali ó Este é o lugar Documento Jasalete Baduaia Eles não estão esperando problemas Eu poderia entrar de ferido sem derramar sangue Me mostre o caminho adiante Encontrei o meu alvo Aham Esse massacre já não é necessário Espera só E aí E aí Esse massacre é desnecessário Tô nem aí mano Eu quero matar os caras mano Não é necessário Tchau 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 Oh my God, come on, come on, come on! E agora vamos voltar. E agora vamos voltar. Boa! 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 Vou ter que matar os dois ali Tem mais dois aqui Ei, o que é isso tudo então? Tem mais um ali 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 Perfeito Tem mais um ali 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 Pai agora, tu tá falando aqui? Você está a salvo aqui. Agora. Quanto ao tesouro? Tesouro? Não tem nenhum tesouro. Pelo menos, não um de ouro. Claro que eu não podia contar isso aos bandidos. Ou teriam me degolado e seguido em frente. Mas, se não é ouro... É a água que corre sob nossos pés. Em terras áridas, essa água é mais preciosa que vários carregamentos de ouro. Eu entendo. Caraca, é isso mesmo? Eu entendo com o Twitter com sucesso. Porra. Eu não esqueci. O cara sabe quem está falando que é água valiosa. Porra, meu. Isso eu já sei, cara. Não precisa falar isso, não. Enfim, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí. Se você está seguindo a gente, se você está assistindo o canal. Daqui a pouco você me desvou, está adicionando mais episódios e assistindo o Twitter. Meu Deus, você não perde. Valeu. Abraça a faixa medona. Tchau.